Minha empresa está crescendo e eu não consigo formar novos líderes no meu negócio, porque eu não estou acompanhando o crescimento da tua empresa. Normal, mas não para de crescer, tá? Você tem que continuar crescendo, vamos ajudar na estruturação. Meu nome é Marcos Freitas, eu sou o fundador da Seja AP, uma empresa de evolução empresarial com centenas de projetos de consultoria no Brasil e diariamente eu estou aqui para ajudar você a melhorar e a crescer o seu negócio. Eu fui gestor de uma empresa de atuação nacional e ela estava em franca expansão ali por volta de 2010, 2012, de lojas de varejo. E teve um momento que a gente teve que segurar o crescimento da empresa porque a gente não conseguia achar gestores dentro do negócio. E era uma época que tinha passado o programa O Aprendiz do Roberto Justus e eu criei o Aprendiz dentro da empresa onde abri um processo seletivo para futuros candidatos a gerentes de loja. E como é que funcionava o programa? Eu abri a candidatura para eles e quem quisesse candidatar gratuitamente teria dois encontros à noite, na semana, comigo, em grupo e lá eu daria tarefas para esse grupo de funcionários que ainda não eram gestores, mas desejavam ser. Eu estive ali por volta de 30, 40 inscrições, não me lembro bem ao certo, vamos colocar aqui 30 inscrições, e lá eu formei quatro times. Quatro times. E cada um desses times tinha uma tarefa. Um time tinha que pensar formas de aumentar as vendas na empresa, outro tinha que pensar em formas de aumentar a satisfação do cliente, outro tinha que pensar em formas de reduzir custo, outro tinha que pensar em formas de aumentar a margem. E uma vez por semana, eles tinham que me apresentar quais eram as ideias deles. E o meu papel era ser o mentor e tirar as dúvidas que eles precisavam. Semanalmente, eu ia assistir a apresentação deles e ficava analisando liderança, envolvimento, comprometimento, desenvolvimento de cada um deles. Então, desse projeto, saíram mais de 20 gestores dentro do nosso negócio que me ajudaram a crescer a empresa através da vontade deles. Pessoas que querem crescer precisam de oportunidades. Muitas vezes você tem pessoas boas dentro da sua empresa que desejam crescer, mas não estão vendo oportunidades. Eu gosto muito desse modelo de ouvir as pessoas, desse modelo de dar liberdade para elas e de formar para que elas possam crescer e desenvolver os seus negócios junto com a gente. Afinal, somos uma equipe, somos um time. Se você tem uma empresa e deseja ter uma equipe de alta performance, eu tenho uma imersão chamada Alta Performance dos Negócios que acontece aqui em São Paulo. E se é do seu desejo ter uma equipe de alta performance, o seu lugar é com a gente no APN. Digita aqui embaixo APN, que a minha equipe vai falar com você e nós vamos te ajudar a construir a equipe que você merece. Força empresário, força empresária, vocês são os heróis desse Brasil. Obrigado.